bom dia boa tarde boa noite galera vamos ali no parque para vocês verem como é que está o movimento agora que começou a primavera pena que eu não filmei muitos parques antes para mostrar para vocês para vocês verem que estavam vazios por causa do inverno e agora chega um pouquinho de sol um pouco de vida que as cores da primavera as flores das árvores a coisa muda total e por aí tentar mostrar pra vocês ali um jardim aqui no parque próximo aqui porque vou insistir nessa coisa da primavera porque é muito lindo a gente aqui fica em uns quatro meses no frio num tempo meio mais ou menos nesse meio cinzento meio chuvoso e aí quando vem a primavera traz essas cores pra nós entendeu traz um pouco de vida cor é vida e aí a gente fica muito muito feliz né quando começa a chegar essa época entendeu é um parque tá vendo pessoal jogando tênis lá no canto lá aqui ó um lugarzinho pessoal sentar tá vendo as flores timidamente vão aparecendo tá vendo a maioria das árvores elas secam as folhas tudinho e aí acaba que fica aquele cenário parecendo que as árvores estão mortas né aí chega a primavera primavera pega e traz de novo as flores e e as folhas das árvores e aí o ambiente já muda né eu falo sempre as pessoas que é se você vem em londres no inverno você também tem que vir você também tem que vir no verão porque porque a cidade é outra não pessoal tudo deitado no parque lá naquele canto lá na frente lá é uma academia vendo comunitária os aparelhos são muito bons tá e naquele cantinho lá tá vendo aquele cantinho lá é um cantinho reservado para crianças brinquedo só para crianças cantos e vida seguindo né galera jogando futebol ali no canto ou trazendo cachorro para para dar uma volta tá vendo e com tudo conciliado todo mundo respeita todo mundo entendeu tem nada de não querer ficar pegando o espaço do outro vendo só jogos menino jogando futebol é mais ou menos assim que fica no inverno as árvores a galera do futebol da pelada aí todo mundo aí dentro jogando futebol tá vendo e assim quando vem um pouco de sol vem as temperaturas um pouco melhor pessoas se animam se alegre vem começa a vir para fora de casa praticar exercícios ó a galera tem árabe africano a gente do mundo inteiro e logo aqui do lado a um pab é muito bonito poder tá tá vendo a mãe com os filhos vindo brinquendo trazer para o parque para brincar e logo aqui do lado a avenida principal do local e aí Bom pessoal, se inscreve aí no canal Deixa seu like, comenta, compartilha E é isso aí, sejam felizes Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho